Libera o áudio, deputado. Tenente Nascimento, libera o áudio aí. Deputado Tenente Nascimento, presente, presidente. Deputado Estevam Galvão. Presente, excelência. Presente, excelência. Presença dos deputados Carlos Pinatari, Damares Moura, Roberto Henle, Tenente Nascimento, Estevam Galvão e Dirceu Dalbem. O Melão está aí também, deputado. Ricardo Melão. Deputado Ricardo Melão. Deputado Paulo Fiorillo. Paulo Fiorillo. Deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, seu presidente. Presente. Presente, deputado Paulo Fiorillo. Deputado Ricardo Melão. Presente, presidente. Tendo um quórum suficiente, damos início à reunião da comissão, finanças, orçamento e planejamento. Queria saber se há acordo, se houve acordo com a palavra, deputado Paulo Fiorillo. Presidente, eu dialoguei, não almocei com o Carlão e nem almocei com o Estevam. Queria dizer que eu sou um bom pagador, deputado Estevam. E, no diálogo com o líder da minha bancada, nós concluímos a necessidade de uma leitura, de uma parte do meu parecer, para que possamos fazer o debate ainda na tarde de hoje e avançar para a votação do voto, tanto do meu como do Melão e também do Estevam Galvão. Eu confesso que a minha leitura talvez seja a somatória do Estevam para do Melão, mas muito menor do que eu poderia, muito menor do que já estabelecido pelo meu voto. Portanto, não vejo nenhum óbvio. Se vocês entenderem assim, eu passo a leitura. Bem, quero parabenizar aí os parlamentares por essa atuação. E passo a palavra ao deputado Paulo Fiorillo, para que faça a leitura do relatório seu em conjunto com o deputado Barba. Está com a palavra o relator. Voto contrário ao parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre as Contas Anuais do Excelentíssimo Sr. Governador João Dória, referente ao exercício de 2019. Tem alguém com o áudio aberto, Sr. Presidente? Acho que é o... Espera. O Sr. Governador enviou a esta casa o balanço geral do Estado e o relatório sobre as contas do exercício financeiro de 2019. Comunicado sobre o recebimento das contas, o Tribunal de Contas procedeu à sua análise e encaminhou os resultados a este poder. Resultados esses que constituem os autos do processo. TC 002-347-989-19-6-6. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi designado o relator o conselheiro Renato Martins Costa, apresentando o seu relatório e o parecer do Tribunal de Contas concluiu pela aprovação com mais de uma dezena de ressalvas das contas relativas ao exercício de 2019. E nessa Casa de Leis, o processo recebeu o número 3455-2020. No dia 27 de agosto de 2020, foi publicado no Diário Oficial o ofício GP220-2020, referente ao processo do Tribunal de Contas 0000234-7-989-19-6 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentado para os fins do disposto do artigo 20, inciso VI, da Constituição do Estado, parecer sobre as contas do senhor governador relativas ao exercício de 2019, apreciadas na primeira sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 30 de junho de 2020, com trânsito em julgado em 14 de agosto de 2020. No dia 3 de novembro de 2020, o processo foi distribuído na Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento ao nobre deputado Estevão Galvão, que, em 16 de novembro de 2020, emitiu parecer favorável, concluindo que não houve a ocorrência de qualquer prejuízo ao erário no ano de 2019, por isso considerando regulares e aprovando as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Poder Executivo relativo ao exercício econômico de 2019. A bancada do Partido dos Trabalhadores discorda da decisão apresentada pelo nobre relator, da Tavenia, e por tal motivo apresentaremos análise crítica sobre os documentos que entregam o processo oral analisado para, em seguida, posicionar-se contrariamente e apresentar parecer diferente do proferido pelo nobre relator. A apresentação introdutória realizada no voto do relator-conselheiro Renato Martins Costas do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo nos permite apurar das contas do governador do ano de 2019 a seguinte situação orçamentária. No último ano do PPA, Plano Plano Anual, instituído pela Lei 16.082, de 28 de dezembro de 2015, coube a Lei 16.884, de 21 de dezembro de 2018. Estabelecer as diretrizes orçamentais de 2019 em cumprimento ao disposto do artigo 174, parágrafo 2 da Constituição Estadual. A Lei 16.923, de 7 de janeiro de 2019, a LOA, orçou a receita de fixação de despesas total em R$ 231.161.781.032, atendendo ao disposto do artigo 174, parágrafo 4 da Constituição Estadual. O orçamento fiscal foi de R$ 195.819.108.912, e o orçamento da Seguridade Social de R$ 35.342.672.120, O artigo 8º da LOA estipulou o valor de R$ 8.036.433.054 para orçamento de investimentos das empresas, não computada das entidades cuja programação consta integralmente do orçamento fiscal. As limitações para abertura de créditos adicionais suplementares foram consignadas no artigo 9º da LOA. 1. Abrir durante o exercício de créditos suplementares até o limite de 17% da despesa total fixada no artigo 4º dessa lei, observado o disposto do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 2. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. 3. Abrir créditos suplementares mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do total da despesa fixada no artigo 4º dessa lei. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 desse artigo os créditos destinados a suprir a insuficiência das dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, 5 débitos constantes e precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas a conta de recursos vinculados até o limite de 9% total da despesa fixada no artigo 4º dessa lei. Digno de nota, a LDO limitou o remanejamento de recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa em até 10% despesas fixada, bem como autorizou o Poder Executivo a transferir por decreto dotações orçamentárias em decorrência da extinção, transformação, transferência e incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências e atribuições mantidas à estrutura programática. Artigo 15. Na síntese do parecer da assessoria técnica da área econômica, evento 141.2 do Tribunal de Contas 002-347-989-196, bem se vê que boa parte das observações instrutórias e fiscalizações operacionais promovidas pela DCG resultou em propostas indispensáveis ao aperfeiçoamento das peças de planejamento orçamentário, sobretudo para maior detalhamento e controle do cumprimento das metas dos programas e ações de governo em favor da qualidade do serviço público. Como visto, o Tribunal de Contas emitiu parecer favorável à aprovação das contas do governador, mas com diversas ressalvas e recomendações. destacamos que tornou-se usual o envio de ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas às contas estaduais, de modo que é pertinente fazermos breve análise histórica das metas, quanto às ressalvas e recomendações do TCE. Antes de analisar especificamente as ressalvas apresentadas em 2019, cabe destacar o processo incremental de apontamentos realizados desde 2014, nem sempre cumpridos com seriedade pelo Poder Executivo. Já em 2014, o Tribunal de Contas, cansado de sucessivas recomendações não cumpridas, desde 2011, fez 17 ressalvas, casos que mostram o desleixo da administração estadual para com os pedidos desarados pelo Tribunal de Contas do Estado. A tabela abaixo mostra que o total de recomendações entre 2015 e 2014 caiu 53%, ou 61 recomendações. Esse número pode, contudo, representar ações mais brandas da fiscalização, que vinha crescendo desde 2013. Em 2016, esse número subiu quase 142%. As recomendações aumentaram em 71%, mais 134%, frente ao ano anterior. Além disso, foram três ressalvas e mais um alerta. Já no ano de 2017, os alertas e ressalvas foram excluídos e houve um crescimento de apenas 6,25% frente ao ano anterior. Em 2018, o Tribunal julgou irregular o uso dos recursos da Previdência do Fundeb e fez uma modulação para que os recursos da Ordem de R$ 3,45 bilhões pudessem ser devolvidos no prazo de 5 anos. E, dessa forma, as recomendações caíram em 16,2% frente ao 2017. Porém, tiveram questões mais graves, como a modulação e as determinações. E, dessa forma, no geral, a queda foi de 8%. Em 2019, foram retiradas as recomendações das auditorias realizadas pelo TCE e foram retiradas do voto do relator grande número de ressalvas. Uma queda no número de recomendações na hora de 44,8%. Aqui é uma tabela em que a gente mostra o que ocorreu de 2013 a 2019 com relação às recomendações, ressalvas, alerta, modulações e determinações. Por outro lado, a análise da Diretoria de Contas do Governador aponta no relatório de 2019 que recomendações ainda do ano de 2018 não foram cumpridas. Ressalvas e recomendações do TCE. Em 2019, foram retiradas as recomendações das auditorias realizadas pelo TCE e foram retiradas do voto do relator, como percebe, um grande número de ressalvas, uma queda de recomendações na ordem de 44,88%. As ressalvas e recomendações do voto do relator de contas somam 69 itens. Além das ressalvas gerais, o relatório das contas consta ainda as recomendações e ressalvas emitidas no relatório da Diretoria Geral de Contas, que são mais precisas e incluem determinações das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas em diversas áreas de secretarias. Recomendações da Diretoria de Contas. A Diretoria de Contas apontou mais de 211 recomendações. Mais de 211 recomendações. Recordem na série histórica que desvelam a falta de gestão e todas as mazelas e crueldade do governo atual, inclusive por cortar recursos para os mais pobres, com programas como Viva Leite, Renda Cidadã e Ação Jovem. O descalabro administrativo é tanto que se cobra a execução de recomendações de contas do governador do ano de 2016. E aí a gente faz aqui um relato do Tribunal, da Diretoria de Contas, as recomendações de 2019. Como eu disse, 211 recomendações. O Ministério de Contas se manifestou apontando uma série de irregularidades que estão sintetizadas nesse texto público na página do Ministério Público de Contas. O Tribunal de Contas emite parecer favorável às contas do governador do exército de 2019, parecer do MPC pedia reprovação. Por unanimidade, por unanimidade, o colegiado do Tribunal de Contas de São Paulo aprovou nessa terça de 30 as contas do governador estadual de 2019, primeiro ano da gestão do governador João Doria. A sessão realizada por videoconferência e comandada pelo presidente Edgar Camargo Rodrigues foi integrada pelo relator do processo, o conselheiro Renato Martins Costa, pelos conselheiros Antônio Roque Cittadini, Cristina de Castro Rays, Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo e pelo auditor substituto, de conselheiro Márcio Martins de Camargo. Também presentes o procurador-geral de contas, Tiago Pinheiro Lima e o procurador da fazenda do Estado Luiz. Em leitura de relatório em voto que durou cerca de duas horas e meia, o relator Renato Martins Costa atestou que a gestão estadual atendeu os principais limitadores condicionais legais em 2019 e que, mesmo sob a presença de déficit na execução orçamentária, não se verificou o comprometimento das metas fiscais. Apesar da emissão de parecer prévio favorável, o Plenário Paulista aplicou ressalvas ao exercício examinado. Dentre as recomendações estão a adoção de medidas para incrementar os recebimentos de dívida ativa dos 100 maiores devedores, o equacionamento de algumas inconformidades contábeis, o cuidado para que alterações orçamentárias não impactem negativamente na execução de políticas públicas essenciais, a tempestividade do repasse de recursos a APMs aplicando dentro do exercício e guardando compatibilidade com a LDB, a promoção do plano de amortização objetivando a sustentabilidade da Previdência Social Estadual, entre outras. O conselheiro Renato Martins Costas também chamou a atenção para a contínua e necessária fiscalização de precatórios judiciais privados e fez críticas à gestão ineficiente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, e aos desperdícios de recursos gerados pelo Programa Viva a Leite. O endividamento do Estado e a renúncia de receitas conhecido como benefício fiscal foram alvo de manifestações dos conselheiros presentes, inclusive do próprio relator. Dentro desse tema, ressalta-se o parecer do Ministério Público de Contas que pediu a reprovação dos gastos do governo paulista. Para o procurador-geral Tiago Pinheiro Lima, os principais apontamentos que embasaram o pedido pela rejeição foram concessão de benefícios fiscais sem autorização do Poder Legislativo. Obrigado. O sigilo sobre os elementos essenciais da renúncia, em especial o atendimento do interesse público e social, a realização de transferência e remanejamento de recursos sem respaldo legal. O repasse às pressas e recursos do Fundeb, a Associação de Pais e Mestres e o descumprimento de recomendações da Corte Paulista e zarados em exercícios anteriores. Para o relator, o Estado tem avançado na questão da transferência sobre renúncia... Desculpa. Para o relator, o Estado tem avançado na questão da transparência sobre renúncias e receitas junto ao Tribunal de Contas. O conselheiro ressaltou que o assunto benefício fiscal não se vincula a um único exercício e menos ainda a um ente exclusivo, pois transita pelas esferas municipais e estaduais federais. Entretanto, o doutor Martins Costas ratificou a necessidade de se justificar a concessão de tais benefícios em determinados setores da economia e que esse entendimento fará parte das recomendações a serem enviadas ao Executivo Estadual. Atribuição. A emissão de parecer prévio das contas anuais do Governador e de competência do Tribunal, órgão de controle externo, em consonância com o previsto no artigo 2º da Lei Complementar 709, de 14 de janeiro de 93, e segundo os termos da Constituição Estadual, o parecer representa uma avaliação geral do exercício financeiro e da execução do Orçamento do Estado. Tramitação. O parecer emitido pela Corte de Contas será encaminhado à Assembleia Paulista para análises parlamentares e servirá como básico para o julgamento definitivo das contas do Executivo. É a atribuição da LESP julgar anualmente as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Diante das fragrantes ilegalidades, como o uso indevido dos recursos do Fundeb, das isenções fiscais, como na manutenção ilegal da falta de transparência no uso de dinheiro público, usando artifícios inconstitucionais, como o sigilo fiscal, o Ministério Público de Contas aprovou as contas do Governador de 2019 com diversas ressalvas. A doutora Hérida Graziani Pinto do Ministério Público de Contas apontou que de 2011 a 2019 o governo paulista deixou de aplicar R$ 43,860 milhões na educação ou desviar recursos da educação para pagar inativos. Além disso, o governo paulista não vem aplicando os 30% da educação e só aplicou apenas 25% em 2018, ou seja, aplicou R$ 6,2 bilhões a menos que previsto na Constituição Estadual. Para 2019, esses valores devem chegar a R$ 8,17 bilhões. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo confirmou uma das ilegalidades apontadas pelo Ministério Público de Contas e, dessa forma, o relator apresentou modulação e determinação. De modo contrário, as irregularidades apontadas recomendou a aprovação das contas do Governador. A esses problemas da administração pública, podemos também acrescentar inúmeras críticas à execução orçamentária e financeira do Estado de 2019, que não se afrontam diretamente à legislação vigente, afetando profundamente as possibilidades do desenvolvimento econômico e social do Estado. Aqui, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma ressalva no meu relatório, no que diz respeito à renúncia da receita em 2017, 2018 e 2019. Depois de muita pressão da bancada do PT e das recomendações do Tribunal de Contas do Estado, o governo começou a cumprir a lei de responsabilidade fiscal e começou a publicar demonstrativos de renúncia de receitas acompanhados de alguns decretos. Por exemplo, foi possível perceber na publicação do exercício 19 que haverá uma concessão de benefício fiscal para o setor de aviação civil que implicará na renúncia de receita de R$ 1 bilhão em três anos. Em resumo, no tema da renúncia de receitas, para exemplificar a complexidade do tema e a falta de transparência dessa política do governo, o relatório de contas anual do governo realizado no Tribunal de Contas aponta ser necessário que o governo siga as determinações das ressalvas e amplie a transparência nessa matéria. Aspas. O governo precisará ser mais transparente com as renúncias fiscais, enquanto o tribunal precisará se aperfeiçoar para, em sua fiscalização, trazer os dados, tanto quanto possível completos, que possibilitem tornar conhecidos os resultados dessa renúncia. Constatei uma informação simplista na RDO. A diretoria de contas do governador apontou para a existência de decretos com benefícios fiscais de mais de 20 anos, que podem ser eternizados pelo PL 529. Dessa forma, a diretoria aponta. O PL que foi aprovado. Há diversos benefícios fiscais que já estão em vigor há mais de 20 anos e constam da relação com o prazo de vigência indeterminado. A justificativa apresentada é de que o respectivo convênio do ICMS não aponta prazo de vigência. O entendimento, porém, da fiscalização é que, independente da validade dos convênios do ICMS, internamente, deve haver controle suficiente que, a cada vigência dos impactos orçamentários e medidas de compensação indicados, desse controle e cálculos sejam também renovados. Assim, a indicação de prazo de vigência seria um indicador da necessidade de realização de novos estudos e adequações da lei de responsabilidade fiscal. Cresce. Setores sob sigilo fiscal e auditoria do TCE apontam que sigilo fiscal dificulta a fiscalização. A renúncia fiscal pode superar R$ 15,48 bilhões, pois existem 23 setores produtivos do estado de São Paulo que estão sob sigilo. Em 2019, eram 16 setores. Então, o governo paulista aumentou os setores sob sigilos fiscais. Em 2017, eram 16 setores que estão sob sigilo em relação à renúncia fiscal. E aí, eu tenho a lista aqui dos 16 que estavam. Em 2018, são 23. E aí, tem aqui a tabela dos 23 que estão. Em 2019, são 24 setores. 24. E aí, me permita fazer aqui rapidamente a leitura dos 24. Fabricação de produtos de madeira, impressão e reprodução de gravações, fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, captação, tratamento, distribuição de água, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, construção de edifícios, obras de infraestrutura, transporte aquaviário, alojamento, edição integrada à impressão, atividades do serviço de tecnologia da informação, atividades de prestação de serviços de informação, atividades imobiliárias, atividades de sede de empresas e de consultoria e gestão empresarial, serviço de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas, pesquisas e desenvolvimento científico, outras atividades profissionais científicas e técnicas, seleção, agenciamento e locação de mão de obra, educação, atividades e organizações associativas, reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação de objetos pessoais e domésticos, serviço para edificação e atividades paisagísticas, atividades de apoio externo à mineração. Em resumo, diante das questões acima expostas, com destaque para o governo, não aplicou mais de 165,3 milhões no Fundo de Combate à Pobreza em 2019. As aplicações financeiras do fundo cresceram em 903 milhões, ou 220%. A delação premiada de Sérgio Corrêa Brasil, rei das falcatruas em licitações para verificações e empreiteiras do caital criminoso da Lava Jato, e citado em processos citatórios da linha 2, verde, linha 5, lilás, e linha 6, laranja. As operações policiais, conto os ex-governadores José Sérgio Geraldo Alpe, mostram que as autoridades públicas facilitaram a ação do Propinodul. C, a continuidade da atuação do cartel de empresas denunciados pelo Simens junto ao Metrô e CPTM em 2005. Recentemente, o Cade puniu essas empresas com multas de 535 milhões. Dessa forma, confirmou a denúncia da bancada do PT sobre a atuação ilegal dessas empresas, mas é preciso punir as autoridades que, no mínimo, se omitiram no combate às práticas regulares em licitações do Estado e também investigar as denúncias e pagamentos de propinas. A existência de contratos do Estado com diversas empreiteiras citadas na Lava Jato, além de novos contratos, como vem sendo revelados pela imprensa e que está no acordo de leniência recém-assinado com a Odebrecht do cartel de trens. A falta de transparência e aplicação de recursos provenientes dos royalties do petróleo, especialmente com sua exclusão do gasto funcional com a educação. Improbidades na abertura de crédito total de R$ 11,69 bilhões, tendo em mira a ausência de lei específica para tanto. A falta de transparência da renúncia fiscal de R$ 145 bilhões entre 2008 e 2019 e da necessidade do fim do sigilo fiscal, visto que o mandato de segurança 0061-060-13-2016-8-19-00-0-0-0 determinou que o governo estadual prestasse esclarecimento sobre a relação de empresas que tiveram benefícios fiscais nos últimos 10 anos. Da decisão do desembargador responsável assegura que a medida leiteada não quebra o sigilo fiscal previsto no Código Tributário Nacional e da necessidade de lei específica para concessão e desoneração da receita e da ilegalidade de se fazer renúncia de receita por decreto, mas por lei específica. Só um segundo que eu tomo uma água. Dez minutos. Da falta de transparência na renúncia de receita de 145 milhões entre 2018 e 2019 já li e da necessidade de lei específica para concessão de desoneração da receita e da ilegalidade de se fazer renúncia de receita por decreto mas por lei específica lembrando que existem 80 atos oficiais de renúncia de receita que não foram homologados pelo CONFAS segundo o Tribunal de Contas representa uma ilegalidade além disso o decreto com mais de 20 anos de vigência o próprio Ministério Público de Contas aponta que a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS por decado do governador sem trâmites pelo Poder Legislativo e edição de lei específica em desacordo com o artigo 150 parágrafo 6 da Constituição Federal artigo 163 parágrafo 6 da Constituição Estadual J dá falta de apontar quais medidas de compensação serão realizadas devido a renúncia de receita além de informar os benefícios gerados para a sociedade com emprego gerados K a necessidade de compatibilizar os valores de renúncia de receita previsto na LDO que são maiores do que os que constam na lei orçamentária além de um demonstrativo regionalizado da renúncia de receita L o Ministério Público de Contas aponta que para descumprimento de 37,5% ou 18 recomendações de 2018 entre elas que trata que o prazo condicional para pagar o estoque de precatórios não será cumprido até 2024 conforme o prazo previsto no artigo 101 do ato das disposições condicionais transitórias da relação dada pela emenda condicional 99-2017 M a responsabilidade do governo estadual pela não aplicação dos 30% de educação sendo que excluído os gastos com aposentadoria como compreende a propriedade do recurso que no exercício da análise representou a não aplicação de 9,42 bilhões nesse exercício e entre 2007 e 2019 essa quantia chegou a 91,2 bilhões N o próprio pleno do TCE reconheceu que não foram aplicados recursos do Fundeb visto que após exclusões de gastos com inativos e pensionistas verificou-se a aplicação apenas de 79,56% dos recursos do Fundeb em ofensa ao artigo 21 da lei 11.494 de 2007 e a jurisprudência com solidar desde o tribunal de contas essa diferença foi de 3,41 bilhões que deixaram de ser aplicados em 2018 para 2019 o quadro é de total irregularidade visto que previdenciários e com APM recusados pela assessoria técnica e jurídica do TCE chega a 5,87 bilhões ou se aplicou apenas 63,17% do total arrecadado que ultrapassa 17 bilhões ante essa legalidade a consequência lógica é a irregularidade das contas do governador não se aplicou 60% dos recursos do Fundeb com magistério visto que foram contabilizados recursos com previdência e dessa forma deixaram de ser aplicados 1,62 bilhões e só foi aplicado o percentual de 50,93% falta de gestão e péssimo planejamento visto que o PPA 2016-2019 51,56% não foram cumpridas e no novo governo começa a descumprir 42,91% das metas no primeiro ano de sua gestão o relator para não rejeitar as contas apresentou 11 ressalvas e 58 recomendações mas não inclui mais de 211 recomendações da diretoria de contas do governador e vários que se referem a 2016 apontando um quadro descalabro administrativo e um governo que se nega a respeitar as determinações do Tribunal de Contas continuidade da política de sigilo fiscal de outra renúncia de receita que obviamente por se considerar gastos tributários deveriam ser públicos a diretoria de contas do TCE e o Ministério Público de Contas denunciaram que esse procedimento que inclusive impede o trabalho das auditorias do Tribunal de Contas em 2017 eram 19 setores econômicos e agora 24 setores sobre a opacidade isso ofende os princípios da Constituição Federal e se trata de prática não republicana fracasso do plano de governo paulista quitado a transparentes renúncias fiscais das seis grandes metas somente foi cumprido totalmente uma parcialmente e quatro descumpridas agora vai precisar mais mais ano para fazer o que já deveria estar pronto o Tribunal de Contas aponta que o governo paulista não sabe e não consegue aferir quanto renúncia de receita por ano na conta do governo apresentada na LDO 2019 frente a 2018 a renúncia de receita caiu mas a auditoria do TCE mostra que nenhum ato foi revogado e com novas leis e decretos esta cresceu mais de 600 milhões isso sem falar de outros dez atos de isenção fiscal que não há previsão de impacto no orçamento público entre eles essa nova versão do programa especial de parcelamento que teve adesão de 10 milhões essas práticas que promovem a obscuridade e a falta de transparência tem de ser repudiadas pelo parlamento paulista em seu parecer o nobre deputado Estevam Galvão aponta não visualizar ocorrência de qualquer prejuízo ao erário no exercício de 2019 e argumenta ter compreendido que o governo do estado agiu de acordo com os preceitos condicionais legais e os princípios da administração pública além disso apresenta que o governo conseguiu manter o nível de prestação de serviço junto à população em razão de uma gestão focada no controle de despesas e recuperação das fontes de receita própria os dados demonstram ao longo da exposição do nosso voto no entanto comprovam o contrário não obstante as inúmeras ressalvas e recomendações realizadas ao longo de todo o relatório anual do Tribunal de Contas do Estado nos faz crer na impossibilidade da aprovação das contas nessa situação por todo exposto nosso voto é contrário a aprovação das contas apresentadas pelo excelentíssimo governador João Dória conforme determinado no projeto de decreto legislativo proposto pelo nome do deputado Estevão Galvão que considera regulares e aprova as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Poder Executivo relativo relativas do exercício econômico de 2018 ressalvados os atos pendentes de julgamento por essa Assembleia Legislativa dessa forma concluímos nos termos do parágrafo terceiro do artigo 236 da 11ª consolidação do regimento interno dessa casa pela apresentação do seguinte projeto de decreto legislativo projeto de decreto legislativo número de 2019 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreto artigo primeiro são consideradas irregulares e ficam rejeitadas as contas anuais apresentadas pelo senhor chefe do Poder Executivo relativo ao exercício econômico financeiro de 2019 consolidadas no balanço geral e nos documentos acessórios elaborados em conformidade com o disposto da Lei Federal 4.320 de 1964 acompanhados os relatórios da Contadoria Geral do Estado compreendendo as atividades da administração direta e indireta estadual artigo segundo esse decreto legislativo entre vigor na data de publicação concluindo somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo ora apresentado e pela consequente rejeição do projeto proposto pelo ilustre relator dessa comissão sala de sessões deputado Paulo Teorilo e deputado Teonilo Barba senhor presidente eu gostaria só de solicitar que a íntegra do meu voto seja publicada e dada como unida após a leitura do relator do seu voto conjuntamente com o deputado Teonilo Teonilo Barba nesse momento nós vamos colocar em discussão os votos dos relatores Estêvão Galvão o Ricardo Melão e do Teonilo Barba e deputado Paulo Fiorilo quem quiser discutir se inscreva no chat para poder fazer a discussão senhor presidente eu já me inscrevi no chat senhor presidente para tirar uma dúvida para o senhor é chat ou é chat eu para mim tanto faz eu sou aqui portuguesado chat ou chat o importante é o objetivo o senhor já se inscreveu é que chat lembra um pouco uma fala de um deputado aí mas é no trânsito é no trânsito que ele estava chat ou chat então vamos lá no chat com a palavra ao deputado Paulo Fiorilo senhor presidente foi 10 minutos regimental senhor presidente um chato né meus companheiros quero registrar quero registrar eu peço para retirar a expressão do deputado Olim só um minuto deputado Paulo Fiorilo quero registrar a presença do deputado Márcio da Farmácia deputado Olim e deputado Alex de Madureira dessa vez não errei viu carlão é deputado não é vereador e é chat não é chato vamos lá Paulo Fiorilo o senhor está com a palavra senhor presidente senhores deputados ilustre relator Estevão Galvão deputado Ricardo Melão que apresentou também um voto separado mesmo que concordando com o deputado Estevão Galvão me parece que as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público de Contas deveriam pesar na decisão dos nobres pares é inadmissível inadmissível a discussão sobre o Fundeb é inadmissível a discussão sobre renúncia fiscal é inadmissível os cortes realizados em programas sociais importantes como no Viva Leite nós estamos vendo agora senhor presidente o governador a cada dia promove um recuo parece um pêndulo ele tira dinheiro do Viva Leite apanha e volta tira dinheiro corta as refeições noturnas do Bom Prato apanha e volta parece um pêndulo nós não podemos permitir mais que o governo do estado preste contas dessa forma em que não são observadas inclusive ressalvas já de longa data nós estamos falando 2006 2007 2008 2014 e o governo permanece cometendo as mesmas irregularidades mas esses anos não eram do governador agora é verdade mas 2019 também está cometendo as irregularidades apontadas 211 ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público de Contas além das ressalvas apontadas pelo relator do Tribunal de Contas do estado é preciso aqui que essa comissão tenha a responsabilidade de colocar o dedo na ferida como é possível nós não temos transparência nas renúncias fiscais deputado Carlão Pignatari por quem eu tenho um respeito enorme o governo tem fugido desse debate o senhor sabe eu e o deputado Barba entramos com uma ação o governo apresentou uma defesa e nós estamos esperando pacientemente que haja uma decisão favorável da justiça para que se tenha acesso a informações necessárias até porque o Tribunal de Contas aponta que aquilo que nos foi dito ao longo dos anos de quanto se abria mão de receitas de renúncia não eram os números corretos como é que nós podemos continuar acreditando em números que não são corretos sem que haja transparência bom se o debate é sobre o sigilo conforme fez aqui referência o nobre relator ou conforme o governo utiliza sempre quando vem prestar contas ah não eu vou informar mas tem o sigilo o ministro do supremo até quando nós vamos enfrentar esse debate é nebuloso sobre a transparência até quando o governo vai manter essa caixa preta fechada e lacrada sem que nós aqui deputados que estão na comissão de finanças tenhamos informações para fazer o debate com seriedade para poder orientar os outros parlamentares quanto aos seus votos até quando deputado Dirceu Dalben o senhor que vem de uma trajetória no executivo e sabe a importância da transparência para poder dialogar com os vereadores como o senhor mesmo disse no início aqui pelo vício e pelo tempo de acúmulo que o senhor tem no parlamento e no executivo é inadmissível que aqui não se tenha as informações necessárias sobre as renúncias fiscais até quando o governo vai se omitir a informar eu sugiro aqui publicamente se não pode os 94 deputados terem acesso que esta comissão de finanças orçamento e planejamento tenha assim como o tribunal teve de uma parte ainda insuficiente mas com certeza seria importante para que pudéssemos fazer um debate na sua totalidade infelizmente o governo se esconde atrás de medidas que não são necessariamente as medidas corretas desrespeitando a constituição desrespeitando inclusive as informações necessárias aos parlamentares a gente podia falar dos recursos do Fundeb aliás vale aqui a pena um registro quantos funcionários públicos aposentados não estão procurando os deputados para reclamar do valor cobrado deles agora para poder cobrir o rombo da previdência rombo esse que nos foi dito que se aprovasse o projeto da previdência estaria resolvido eu disse ao secretário secretário o senhor está fazendo essa afirmação baseado em que agora repare a lei aprovada aqui com voto contrário do PT possibilitou que o governo saqueie o aposentado aquele que mais precisa nesse momento de pandemia nós tivemos aqui casos de pessoas que pagavam 120 estão pagando 800 reais quantos deputados dessa comissão não receberam no seu gabinete por telefone por e-mail pelo whatsapp gente reclamando que foi saqueada saqueada num momento difícil num momento em que a gente deveria repensar o uso do recurso público de olhar para aqueles que mais precisam do mesmo jeito que faz o governo agora quando quer tirar dinheiro do Viva Leite do Bom Prato e precisa voltar atrás espero e aqui a gente tem o privilégio de ter o deputado Carlão Pignatari que é o líder do governo que na proposta orçamentária que o deputado Olim vai é relator vai apresentar que se corrija os equívocos apresentados na peça inicial até porque eu queria dizer que há recursos sim os recursos estão sendo destinados para outras áreas possivelmente áreas que o governador tem interesse para mostrar como vitrine para as disputas que lhe interessam e nós aqui devemos fazer as correções necessárias o governador já assumiu publicamente recuo no Viva Leite já assumiu publicamente recuo no Bom Prato agora eu queria deixar aqui uma outra sugestão deputado Carlão Pignatari deputado delegado Olim a cultura de novo projetos como o Guri projetos ligados da Secretaria de Cultura estão correndo sérios riscos de serem reduzidos aniquilados eu já fui procurado eu tenho certeza que o deputado Olim que é o relator também foi procurado como o deputado Carlão deputado Estevam Ricardo Melão Damares todos os todos os deputados dessa comissão e os que não fazem parte para que se faça uma correção no orçamento da cultura eu quero terminar eu não tenho aqui o controle do meu tempo o deputado Dirceu Dalmén o senhor está controlando para concluir deputado para concluir eu queria deixar esse apelo aos deputados que votem contrário ao relator com quem eu tenho aqui um respeito e tenho aprendido muito pela sua história de vida mas que desta vez a Assembleia possa ter a altivez de rejeitar as contas do governador e abrir um debate mais sério mais profundo na questão do Fundeb na questão das renúncias fiscais nos cortes dos programas sociais e deixo o apelo ao deputado Carlão Pignatari que no caso específico da cultura para o orçamento de 2021 que possamos olhar com o carinho necessário para uma área tão importante que tem sofrido muito com a pandemia muito obrigado deputado Dirceu Dalmén espero não ter estourado no meu tempo não vossa excelência não estourou se quiser tem um minuto ainda para o senhor falar eu vou abrir mão desse meu um minuto e vou agregar esse um minuto ao deputado Ricardo Melão muito obrigado passo a palavra agora ao deputado Carlos Pignatari parece que ele passou o minuto que faltava para o do Ricardo Melão presidente Ricardo Melão deputado Ricardo Melão o senhor tem um minuto muito obrigado presidente de seu Dalmén todos os deputados enfim eu fiz um voto favorável com ressalvas está bem claro aqui no meu parecer todas as questões que nós levantamos que devem ser ressalvadas mesmo e devem deve ter um olhar muito mais atento do governo em relação a essas questões do que vem tendo então a gente deixa essa observação para que no ano que vem isso se corrija não entendo que as ressalvas feitas tenham a gravidade suficiente apesar de serem sérias não entendo que tem a gravidade suficiente para nós reprovarmos ou recomendarmos a reprovação das contas para o ano de 2019 mas fiz questão de fazer um voto separado para justamente destacar essas gravidades que vêm ocorrendo e que deve ser de conduta do governo do estado não mais cometê-las o ideal é não tê-las apesar de ter aqui ressalvas pareceres e outras questões aqui que eu cito está muito bem embasado aqui o meu posicionamento todo mundo sabe que eu tenho uma postura técnica isenta faço a minha análise da forma mais isenta e dependente possível e na minha opinião gostaria de que os deputados considerassem o meu voto justamente porque quero ter no relatório devidamente destacado essas questões levantadas que devem sim ser corrigidas para os anos subsequentes mas que ainda não são motivos para um ato extremo de reprovação das contas neste ano de 2019 muito obrigado a todos obrigado deputado Ricardo Melão passo a palavra agora ao deputado Carlos de Natal boa tarde senhoras deputadas senhoras deputadas primeiro uma pergunta para o Paulo Fiorillo se esse gado que está atrás das costas dele se é da fazenda dele olha que beleza de Nelore pode responder deputado tá vendo Engler deputado Carlão infelizmente esse gado não é da minha fazenda porque eu não tenho fazenda não tenho gado eu fico com muita inveja quando eu passo ali naquela região de Fernandópolis aí eu fico aí eu fico mas esse aqui se alguém quiser uma enxada tem várias aqui viu essas aqui são fotos são fotos deputado Carlão das regiões que a gente visitou ao longo desse um ano e meio que bom volta a palavra do senhor senhor deputados caro presidente Dirceu Dalben dizer ao deputado Paulo Fiorillo que eu respeito muito mas eu vejo como uma anomalia o voto de pedindo a rejeição das contas dele eu já fui prefeito o deputado Dalben já foi prefeito o Ministério Público de Contas acha que é Ministério Público um órgão auxiliar do Poder Legislativo tem a capacidade de escrever o que é a rejeição das contas do governador isso é uma insanidade deputado Paulo Fiorillo o Ministério Público e o Judiciário não podem ter interferência dessa maneira no Poder Legislativo muito menos no Poder Executivo mas quero dizer a você Paulo que a gente tem feito um trabalho inclusive no 529 que a partir desse momento todo o projeto de lei inclusive todo o projeto todo o benefício fiscal inserido pelo governo João Dória foi feito através de lei de lei Assembleia Legislativa e a partir da aprovação do 529 é obrigatório esse tipo de benefício então isso é uma coisa de extrema importância eu sou favorável a algumas partes do próprio Ricardo Melão falou o próprio deputado Paulo Fiorillo deputado Ricardo Melão dizendo dos benefícios fiscais nós temos benefícios fiscais no estado desde 1997 já vai para 24 anos não é possível mais o contribuinte paulista pagar uma conta desse tamanho não é possível mais nós temos aí 40 bilhões eu concordo em gênero e número de grau que isso tem e isso está sendo feito agora quando você começa a diminuir o subsídio de cada um dos setores a chiadeira é grande quando você fala da Bayer uma multinacional que vende um produto no Mato Grosso 25% do mais barato do que vende no estado de São Paulo ela fala que é pelo volume e agora reclama que vai pagar 4% de imposto de ICMS é o fim do mundo o que essas pessoas querem mas cumprimentar a todos dizer que nós precisamos muito da ajuda da Assembleia para que o governo de São Paulo possa fazer com que melhore cada vez mais na transparência eu acho eu concordo com isso acho que nós temos que ter isso eu gostaria de pedir presidente eu não sei se é regra isso mas enviar não só para o diário oficial mas o relatório do deputado Paulo Ferreira o relatório do deputado Ricardo Melão a Secretaria de Governo do Estado para que eles possam analisar cada um dos atos que foram levantados pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa e pedir aos nossos companheiros que votem no relatório do deputado Estevão Galvão que fez um relatório sucinto e que diz a verdade e a clareza das contas do governo de São Paulo então parabéns deputado Estevão você sempre com a sua serenidade com a sua tranquilidade tem feito aí a diferença aqui no Parlamento de São Paulo somente isso presidente muito obrigado e boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado ao líder do governo deputado Carlos Pinatari por usar o tempo de forma regimental e passaremos agora a votação nominal sua palavra deputado Estevão pela ordem ou para votar presidente pela ordem senhor presidente é só para cumprimentar o Cardão Pinha Atari pelas palavras cumprimentar também o Melão pelo voto separado o Paulo Fiori o PT o Barba que é um grande debatedor eu acho que eles foram muito competentes todos mas o meu relatório com certeza como bem disse o Cardão relatório sucinto mais completo mas de toda sorte eu quero agradecer também o privilégio de ter sido indicado para como relator das contas do governo do estado de São Paulo 2019 muito bem deputado Estevão Galvão já começo por vossa excelência como voto deputado Estevão Galvão eu voto com o meu relatório excelência deputado Estevão Galvão vota com o relatório do próprio relator Estevão Galvão deputado Roberto Ingrid como vota a vossa excelência com o relatório do deputado Estevão Galvão deputado Márcio da Farmácia como vota a vossa excelência eu voto com o do Estevão poderia repetir deputado cortou eu voto eu voto com o relatório do Estevão Galvão deputado tenente Nascimento como vota a vossa excelência deputado tenente Nascimento voto favorável ao relatório deputado Estevão Galvão deputado delegado Olim como vota a vossa excelência eu voto com o deputado Estevão Galvão deputado Adamares Moura como vota a vossa excelência pela ordem presidente uma palavra deputado para votar com o relatório do deputado Estevão Galvão deputado Paulo Fiorillo como vota a vossa excelência pela ordem senhor presidente eu voto no relatório apresentado por mim deputado Alex de Madureira como vota a vossa excelência deputado Ricardo Melão como vota a vossa excelência eu voto com o meu relatório presidente deputado deputado Irceu Dalbem vota com o relatório do deputado Estevão Galvão somando então temos um voto no relatório do deputado Paulo Fiorillo e Barba um voto no deputado do Ricardo Melão e temos um dois três quatro cinco seis sete votos no deputado do voto no relatório do deputado Estevão Galvão então concluindo conclusa a votação sete votos relatório do deputado Estevão Galvão um voto no relatório Ricardo Melão e um voto no relatório do deputado Paulo Fiorillo e Barba pela ordem senhor presidente com a palavra deputado Alex de Madureira dá tempo de votar ainda presidente não encerrei a votação ainda o senhor já declarou eu voto eu voto eu estou falando com o presidente por favor eu voto no relatório do deputado Estevão Galvão então nós temos oito votos no relatório deputado Estevão Galvão e um voto relatório Ricardo Melão e um voto no relatório do Paulo Fiorillo e do Barba agora com a palavra deputado Paulo Fiorillo eu tenho a impressão que o senhor já tinha anunciado o resultado quando o deputado Alex ex-Madureira tentou agregar o seu voto eu sugiro que o senhor consulte a secretaria para que não haja nenhum motivo de questionamento e sabemos do quanto o voto do deputado Alex tem importância e peso para o governo mas é necessário todo caso para que não haja dúvida senhor presidente eu consultaria a secretaria porque assim é uma coisa simples é se o senhor já tinha ou não dito quantos tinham votado num no outro e no outro deputado pela ordem presidente sim deputada Damari já te dou a palavra só um comentário faça a palavra a vossa excelência deputada Damari eu queria só adicionalmente em virtude aí do comentário do deputado Paulo Fiorillo apresentar aqui o meu entendimento o presidente a meu ver ele ainda não havia encerrado o processo de votação ele estava contando os votos que foram proferidos eu entendo que o encerramento do processo de votação é quando o presidente ele é em forma encerrada a votação eu não me recordo de ter ouvido o encerramento da votação o presidente estava contando os votos nesse sentido me parece que está claro aqui que não estava encerrada ainda a votação portanto cabível a meu ver o voto do deputado Alex de Madureira obrigada pela ordem presidente a palavra deputado Marcio da Fernanda presidente eu tenho o mesmo entendimento da deputada Damaris o senhor estava em contagem não tinha encerrado o processo de votação por isso eu queria colocar o questionamento que não foi encerrado o voto do Alex de Madureira cabe sim a posição que ele colocou obrigado presidente muito bem agradeço presidente com a palavra tenente nascimento deputado o senhor fez mencionou bem consultar a secretaria para que não haja na frente nenhum questionamento jurídico então se a secretaria assim lhe der esse suporte aí nós então encerraremos e a secretaria é que tem o melhor entendimento sobre essa questão pela ordem senhor presidente levou com a palavra o deputado Paulo Fiorino senhor presidente eu aqui tenho que tirar o chapéu tenente nascimento eu acho que podia até promover ele de tenente para coronel o que eu propus não é consultar os deputados os deputados que não podem ter a sua opinião mas é consultar a secretaria que deu a resposta está correto ele não havia ainda anunciado o resultado pronto acabou beleza parabéns coronel nascimento parabéns coronel nascimento pela ordem presidente obrigado senhor vamos terminar a votação e concluir deputado Damares eu só queria dizer eu só queria dizer ao deputado Paulo Fiorino que eu não estou contrariando a possibilidade de consultar a secretaria mas por outro lado eu entendo que eu tenho o direito de pedir a palavra ao senhor presidente e emitir minha opinião embora isso não comprometa a consulta à secretaria que foi feita pelo presidente eu exerci o meu direito de usar a palavra deputado obrigado presidente deputado Roberto Henrique com a palavra gente é claro que a consulta a secretaria isso não quer dizer nada é apenas para respaldar um trabalho que estamos fazendo como diz o deputado Paulo Fiorino para não ter nenhuma possibilidade da problema amanhã agora eu só lembraria o seguinte dificilmente alguém começa a computar os votos para esse e para aquele se isso não significar que a votação está encerrada está encerrada está computando os votos então é só para lembrar isso agradeço a participação de todos deputados dizer que não concluí a votação ainda eu dei um comando para que o Alex Madureira se manifestasse por um problema de comunicação não entrou passei ao deputado Olinho para fazer o seu voto e nisso o Alex de Madureira entrou e nós estávamos ainda em processo de votação consultei a secretaria é muito bem lembrado pelo Paulo Fiorino isso é importante para a gente fazer as coisas dentro da legitimidade dentro do regimento para não parar dúvida agradeço a participação de todos os demais deputados que ajudaram no esclarecimento mas a partir de agora está encerrada a votação e vamos anunciar o resultado são oito votos aprovado o voto do relator Estevam Galvão e o relatório do deputado Ricardo Melão um voto e o relatório do deputado Paulo Fiorino e do Barba um voto e quero aqui enriquecer muito o debate e agradecer em especial ao deputado Paulo Fiorino e a bancada do Partido dos Trabalhadores por entender da necessidade de forma mais sucinta ler o relatório para que possamos resumir essa reunião essa essa votação e dando por encerrado os trabalhos com a aprovação do relatório favorável do deputado Roberto Estevam Galvão alguém pediu a palavra? pela ordem presidente pode falar Paulo Fiorino deputado Paulo Fiorino para concluir deputado jamais vou cercear nenhum deputado ou deputada dessa comissão aliás não cerceei o que eu sugeri foi que o presidente fizesse a consulta até porque como nós estamos numa votação virtual sempre há o risco de ter uma cometer um deslize então a senhora pode ficar tranquila que eu jamais cercearia a palavra ou a opinião de qualquer um qualquer um deputado da comissão ou do plenário não faz parte do meu estou terminando aqui eu já deixo não faz parte do meu perfil e eu queria dizer que a bancada do PT deputado entendeu a importância e a necessidade de fazer o debate ainda que num tempo exíguo para contribuir e levá-lo ao plenário muito obrigado um abraço a todos deputado Márcio da farmácia presidente de seu da UBEM parabenizar o senhor pelos trabalhos parabéns parabenizar a todos os deputados queria também parabenizar o tenente nascimento pela nova patente que agora é coronel nascimento e agradecer a todos os deputados e presidente valorizar o seu trabalho você fez um excelente trabalho hoje a gente até entende durante a sessão que às vezes percebe que tem mais que um presidente mas o senhor definiu corretamente e cumpriu com a sua obrigação parabéns e um abraço a todos pela ordem presidente muito obrigado deputado Márcio passo a palavra ao deputado no chat já disse que escreveu que está correto não havia ainda anunciado o resultado da votação estava contando os votos então que a sua atitude foi correta presidente quero só despedir a todos que eu tenho um compromisso uma boa tarde um bom fim de semana a todos muito obrigado deputado Carlos Trinatari o líder da bancada antes de vossa serência sair já quero aqui dizer que as convocações das reuniões de segunda-feira está prejudicada não há necessidade porque encerramos o trabalho hoje então já fica sabendo que não tem reuniões na segunda-feira dessa comissão para esse objetivo é a ordem presidente Zamares Moura só novamente só novamente me dirigir aqui ao deputado Paulo Fiorillo eu tenho certeza não é deputado Paulo que o senhor não estava cerceando a minha palavra porque isso não é possível o senhor é um deputado bastante democrático não é mas pareceu-me naquele momento que a única medida que poderia ser tomada era a consulta à secretaria mas acho que ouvir os deputados naquele momento é um direito que todos têm de utilizar a palavra e assim eu fiz mas eu entendi deputado Paulo fique tranquilo obrigada eu agradeço a todos os colegas deputados deputada Damares pelo trabalho a nossa equipe da secretaria que nos auxiliou muito missão cumprida nesse momento então eu agradeço tenente Nascimento deputada Damares e todos os colegas por essa tarde deputado Ricardo Melão por essa manhã e tarde agradável de trabalho que Deus abençoe a todos e está encerrada essa reunião uma boa tarde e Deus acompanhe a todos amém Deus abençoe a todos um abraço boa tarde a todos um abraço gente o Nascimento Oi Nascimento que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos e Deus abençoe a todos